precisão de um suporte para celular olha só peguei uma garrafa cortei a garrafa essa parte inferior fiz esse corte aqui na lateral esse outro corte no lateral está feito o suporte é só colocar em cima da mesa e colocar o celular dele estou só com o celular aqui estou precisando fazer uma filmagem ali ó já resolveu a minha situação aqui ó simples e não deu dor de cabeça suporte para celular 5 barra 5